Será que eles olham para a gente também? Quando eu cheguei, já estavam terminando o sepultamento. É bem estranho estar aqui. Eu fico meio mexida. Simão, agora para o teu documento e o teu certificado de capacidade. Não tenho. Não tenho. Eu fico meio mexida. Olha o de piscina não se pode fazer. Porque não votam. Você gosta disso de votar? Artículo 1. Ninguém pode ser juzgado por outros juezes que os designados de acordo com a Constitución, nem penados sem juízo previo. Para a vida nova, eu vou... 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 Não sei como será... Para a vida nova, eu vou... Para a vida nova, eu vou... Obrigado.